Bom dia, pessoal! Bom dia, bem-vindo aqui no Figo e Lima. Vou mostrar aqui para vocês um jardim de uma casa. Um jardim de uma casa bem no centro, no centro da cidade. Mas não impede que tenha esse jardim maravilhoso e que tenha essa visão que vocês estão vendo aí. Olha que perfeito! É um grande jardim, mas vou mostrar para vocês os animais, a finalidade do vídeo. Vou mostrar um jardim em pleno centro com os animais. E olha só, eles pensam que eu vou dar comida para eles. Então, aqui tudo, a cabra está fazendo meeeh, meeeh todo o tempo. Olha que lindo, gente! Isso fica no jardim dessa casa. Olha só, tem o coelhinho. Olha, tem outro coelhinho ali. Coisa mais fofa, gente! As galinhas, eles ficam tudo aqui querendo a comida. Porque normalmente é a hora da comida. E aí, tem ali a casinha deles, né? Quando está muito frio, eles entram para se proteger. Olha essa galinha, gente! Olha a peruca da galinha! E esses coelhinhos peludos, destantes, coisa mais fofa. Aquela galinha lá cinza, que linda! Ainda não tinha visto galinha cinza. Olha só, que fofinhos! Estão tudo aqui, ó! Querendo comidinha. Ué! Aí, vou mostrar para vocês aqui, uma... Olha só, eles puseram aqui esses... E as galinhas vêm tudo atrás, olha só! Eles colocaram aqui esses grandes pneus de trator para os cabritos subirem, né? Eles amam demais fazer isso. E aquela casinha ali, que antes era das crianças, agora é do... Olha só, subiu! Aquela casinha ali era das crianças brincar. Agora, de quem é que brinca lá? As cabras aqui, e as galinhas, olha só! Dá para ver lá, aqui, olha só! O que as galinhas estão fazendo lá? É o puleiro das galinhas também! Olha que lindo, gente! É um privilégio! Vocês estão ouvindo aí? Lá em cima, ali, ó! Vocês podem ver a torre da igreja. Que aqui, todo centro... Se você quer ir para o centro, você olha a torre. A igreja está sempre no centro. E então, o sino está batendo no horário. Olha só! Que privilégio, né, pessoal? Que privilégio! Muita gente aqui tem os animais em casa. Como eu já contei para vocês, eu não tenho animal, mas os animais do vizinho, tem até as cabras também, que vêm para o meu quintal. Olha que fofo, gente! Espero que vocês tenham gostado de conhecer aí os animais do jardim. Um bom fim de semana para vocês e até o próximo vídeo! Au revoir! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí